Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje no quadro das rapidinhas do Alta Renda Os cartões de crédito com as menores taxas, segundo a proteste Pegamos aqui através da exame a matéria que foi anunciada aí alguns cartões anunciam não cobrar anuidade mas vinculam a isenção a um gasto mínimo ou a um período Então vamos ver o que a exame trouxe aí referente a essa matéria São Paulo, a Associação de Consumidores Proteste comparou anuidade e taxa de juros do crédito ativo de 129 cartões de crédito de 16 instituições financeiras Os juros são cobrados quando o consumidor não paga toda a fatura até o vencimento Entre os cartões de crédito analisados, os únicos que são de fato livres de anuidade são Nubank, Credicard Zero, Hipercar, Digio, Banco Inter, Gold, Platinum e Black Algumas opções de mercado anunciaram não cobrar anuidade mas vinculam a isenção a um gasto mínimo como o Ourocard Fácil do Banco Brasil e o Santander Free Outras isenção apenas no primeiro ano de uso como alguns cartões do Banisul e Ourocard e Elo mas do Banco Brasil A seguir confira a taxa de juros do rotativo cobrada pelos cartões isentos de anuidade Então vamos lá O cartão, eles compararam o cartão sem anuidade, taxa de juros rotativo, percentual ao ano Então o Banco Inter, Gold, Platinum e Black Taxa de juros rotativo ao ano, 79,59 O Digio, 249,47 O Credicard Zero, 290,52 Nubank, 385,16 Intercar, 588,94 Observa aqui que o Credicard que é controlado pelo Itaú e o Hipercar que é controlado pelo Itaú são disparados os dois juntos aqui em taxa de juros rotativo O Nubank aparece aqui em quarto, também um dos piores cartões com taxa de juros rotativo caso o cliente não pague a fatura inteira E o melhor realmente é o Banco Inter que se eu não me engano está na casa dos 6,7 de juros ao mês no rotativo conta 13, 14, 20% do rotativo de alguns bancos aí As taxas de juros rotativo, o cartão de crédito com o maior juros rotativo Banco Pan cuja taxa chega a 829,98% ao ano Este é o segundo ano consecutivo que os cartões da instituição tenham juros mais altos Se o cliente pagar apenas o mínimo, 20% de uma fatura de 3 mil por exemplo, pagará 490 só de juros no mês seguinte Já os cartões de crédito com menores taxas rotativos, 79,59% ao ano, é o Banco Inter É sempre melhor pagar toda a fatura até o vencimento mas para quem entrou no rotativo, a dica é tentar trocar a dívida por outra taxa de juros mais baixa As maiores taxas, vamos ver então as maiores taxas agora Banco Pan Americano, olha o absurdo, 829,98% O Banco Pan Gold, 743,47% O Banisul Classic Standard, 620,73% Hipercar, 588,94% Banisul Gold, 549,57% Banco Votorantin Gold, 501,39% Banco Pan Platinum, 478,89% As menores taxas de cartão, então ficou para o Banco Inter Gold Platinum Black, 79,59% Itaucard, Mastercard Black e Múltiplos Visa Infinite, 92,59% Ourocard, Mastercard Black e Visa Infinite, 105,59% Citibank Black, que não é mais o Citibank Black, agora é Itaú, que já foi descontinuado esse cartão 136,82% Caixa Elan King, Mastercard Black e Visa Infinite, 151,82% Santander de Vantas Black, 171,82% Então, está aí para vocês verem quais são os cartões que têm a menor taxa e os que têm as maiores taxas E o cartão mais amado do Brasil, que é o Nubank, aparece aí entre os maiores cartões que cobram taxa de juros pelo rotativo, tá? Caso o cliente não pague a fatura inteira E os cartões de alta renda, como vocês observam aí na tela do vídeo O Banco Inter Gold, Platinum Black, Itaú Car, Mastercard Black e Múltiplos Visa Infinite, Elan King, Mastercard Black Depois da Caixa Econômica, o Santander, estes são os melhores cartões com as menores taxas para refinanciamento do rotativo, tá bom? Quis trazer a matéria para que vocês soubessem o que está acontecendo aí no mundo dos cartões de crédito Este foi o vídeo de hoje referente à pesquisa feita pela Proteste, divulgado pela Exame no nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo, fique com Deus!